Fala gente, beleza? Aqui é o Matheus Okama. Hoje eu vou gravar um vídeo muito legal porque eu vou desvendar alguns mitos em 24 horas, tá? Eu vou tentar em 24 horas, tá? Bora lá! Gente, vamos lá pelo primeiro mito. É verdade que a Esther e eu brigamos? Por isso que a Esther e eu não estão mais gravando? Então, esse mito é mentira. E o Esther e eu não brigamos, é que o último vídeo que a gente fez junto, a gente fez junto sobre verdade ou falso, tá? Esse foi o último vídeo que a gente fez junto. A gente não brigou, tá? A gente brigou de vez em quando, o primo briga sim. Mas a gente não brigou, tipo assim, nas gravações, tá? A Esther e a gente parou de gravar comigo porque começou as aulas, tá? Começou as aulas em fevereiro. E a Esther tinha que ir pra casa dela estudar. E eu também tive que ir pra escola. É por isso que eu e a Esther e eu tava gravando junto, tá? A gente não brigou, tá? A gente brigou de vez em quando, com o primo. A gente não brigou nas gravações, tá? Tipo, a Esther só pode pegar o meu porque a gente tinha que ir pra escola. Eu também tenho que ir pra escola todo dia. Mas talvez em pré... Talvez em julho? Aqui em julho é as férias, né? Eu vou ver algum dia, se a Esther pode vir e a volta pro canal, tá? Ela vai voltar em breve, eu acho. Tá? Vamos pro próximo mito. É verdade que eu consigo virar tudo isso aqui de figurinha? De bafo? Será que eu sou o rei de bafo? Vamos lá. Vou voltar a virar, hein? Eu não sou muito bom. Eu desaprendi um pouquinho, mas agora eu consigo que voltei. Agora eu vou conseguir... Vamos ver se eu sou o rei de bafo ou não. Oh! Pirei! Isso, meu. Ah, eu tenho que dar um pulinho, mas... É verdade, eu sou o rei de bafo. Ó, feito isso aqui de figurinha. Ninguém consegue me rapelar. Vamos pro próximo... É... Vamos pro próximo agora. É verdade que eu tenho umas cartinhas de Pokémon rara, que é caro pra caramba? Tipo, o VMAX, EX... É também outro mito. Será que é verdade que eu tenho uma cartinha do Charizard muito rara? Que é caro pra caramba? Será que é verdade? Esse mito é verdade. Eu tenho. Vou mostrar aqui pra vocês. Cartinha... Ó, isso aqui é o Virizio. Troquei com um amigo meu da escola. Cadê a cartinha do Charizard? Meio Charizardinho. Rara. Eu adoro ele. Deixa eu pegar mais. Aqui, ó. Meio Charizard. Vou mostrar. Aqui, meu Charizard antigo. Transado em 1999. Ó, sim. Será que é... Ó, comprei pra vocês. Será que é verdade que essa daqui... E essa cartinha dos áceas... O Virizio, comprei pra vocês. E meus mega Charizard... E tudo isso aqui, ó. Será que é verdade que todas essas cartinhas... Minha aqui é rara. Aqui, ó. Ó, tem mais aqui, ó. Tem mais. Aqui, já acabou. Ó, tem mais, ó. Aqui. Ó. Isso aqui é verdade que todas essas cartinhas que eu mostrei pra vocês... Até o Charizard Radiante... Que é meu raro. Que eu adoro esse Pokémon aqui, ó. Eu comprei umas cartinhas. Será que é verdade que essas cartinhas... É... Vale muito dinheiro? O que vocês acham que custa esse Charizard, meu? O que vocês acham que custa? O que vocês acham que custa? Toda a minha cartinha que eu mostrei... Toda a minha cartinha que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Tipo, Charizard toda a minha vez aqui, ó. É que eu mostrei pra vocês agora... Minha cartinha... Toda a minha cartinha rara que eu tenho... Até o Pikachu... Vocês acham que todas essas cartinhas que eu mostrei aqui pra vocês... Vale dinheiro? É que é verdade? Essas cartinhas valem muito dinheiro? É que é verdade? Vocês acertaram. Pelo menos essa aqui tá meia, essa aqui vale muito dinheiro, essa cartinha Charizard. Muito. Eu tive muita sorte de ganhar essa aqui. É muito difícil. Eu tive pra caramba. Eu não saio de 99, eu acho. Essa cartinha é muito bonita. Essa cartinha aqui custa acho que uns mil reais, um milhão de reais. Se eu juntar todas as cartinhas, as V, as Vs e as GX, quantos vocês acham que custa? Comenta aí. Vou dar cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Acabou o tempo. Se vocês acham que custa uns mil reais toda essa cartinha, junto com a minha Charizard que custa acho que mil reais, um milhão, vocês acham errado. Esse mito é falso. Que custa essa cartinha custa acho que mais de dois mil reais, dois milhão de reais, não sei. Junto isso aqui vai custar uns um milhão de reais ou três mil reais. Ó, essa cartinha é muito rara. Tá? É verdade. É verdade. É falso esse mito, tá? É muito bom isso aqui. Vocês erraram e acertaram, eu acho. Vamos pro próximo mito. É verdade. Se você falar o nome do monstro, ele aparece? Gente, esse mito é falso. Porque faz muito tempo que esse cara não aparece e eu revelei a vocês quem era ele. Quem era eu da outra dimensão. Mas é claro que esse bicho não vai voltar nunca mais. Graças a Deus. Quem não conseguiu me chamar e voltar mais? Eu espero que não. E pra que não volte. Ah, e aí? Ah, não. Eu voltei? Seu velho, eu voltei mais poderoso do que antes. Não vou lhe deixar em paz. Tô muito ansioso pra segunda temporada. Seu verme. Verme. Mais uma coisa, seu tonto. Volta aqui, agora é minha vez. Agora é minha vez de bater em você. Você vai ver. Deixa eu pegar um tripé. Vou colocar aqui. Você tem que bater com as duas. Esse bagaço vai ver, seu tonto. Eu vou acabar com sua raça. Minha vez. Verme. Ai, caramba. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Assim que você me espere, seu verme. Eu vou acabar com você. E com tudo que você ama. Você vai ver. Eu vou embora. Mas eu vou voltar na segunda temporada. Ai. Eu tô vendo. Você vai ver. Ai. Pode voltar. Pode voltar. Não tem medo de você, não. Vem. Pode voltar na segunda temporada. Pode voltar. Não tem medo de nada. Gente, esse bicho foi embora. Que bom. Consegui bater nele. Gente, esse foi o vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações, tá? Segue lá no meu Instagram, TikTok. Vai lá no canal de monso, tá? Quem gostou desse mito. Deixa bastante like e comenta. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.